Rapaziada, hoje é o grande dia, velho, que eu vou contar pros meus amigos que eu vou vender a minha Land Rover, tá ligado? Rapaziada, eu quero falar pra vocês que a Land Rover, mano, me fez uma pessoa muito feliz, tá ligado? Foi um primeiro carro conversível que eu tive e, velho, eu sempre sonhei em um carro conversível, só que, velho, eu acho que tá na hora de dar uma mudada, tá ligado? Pra quem não sabe, a casa nova aí tá vindo e, mano, eu acho que se eu chegar na casa nova de carro novo, mano, eu vou, mano, me tá, tá ligado? Até porque ninguém nem sabe que eu vou vender o carro, eu andei pesquisando já o valor desse carro, se eu der um pouquinho de dinheiro a mais, eu pego um carro muito mais top, tá ligado? Não que a Land Rover não seja, porque, velho, olha esse carro, tá ligado? Esse carro é incrível, só que eu sei que se eu chegar na casa nova, porque o Renato acabou de falar pra gente que a gente vai se mudar de casa daqui 30 dias, mano, ou seja, se eu trocar de carro, aparecer com carro novo e a gente já se mudar, mano, vai ser incrível, tá ligado? Vai ser tipo, casa nova, carro novo, mano, eu vou mudar os hábitos, tá ligado? Vai ser uma coisa muito nova pra mim, pra vocês e ainda mais pros meus amigos, que eles não tão nem esperando. Então já faz um tempinho que eu tô pensando em trocar de carro e eu acho que chegou a hora, tá ligado? Minha Land Rover vai embora e, mano, eu já fiquei matando isso, só que eu não fiquei falando nada pra ninguém porque eu não sabia se era certo, só que eu já arranjei um novo comprador pro meu carro e eu já tô pensando em um novo carro pra comprar, que é segredo absoluto. Eu não vou contar agora, não vou dar nem pista pros meus amigos agora, quero ver o que eles vão opinar, tá ligado? Qual carro eles vão querer que eu compre? Então esse vídeo é basicamente que eu sim vou vender minha Land Rover e eu vou que na pista arraso conversível e eu quero ver muito o que meus amigos vão falar agora. Coronado, no dia que eu falei que eu ia vender minha Land Rover, você acreditou? Eu achei que era doerro, velho. Eu falei, não, mentira. Tipo, mano, você toma essa decisão meio que do nada, tá ligado? Mas você ficou uns 500 plus, você ficou uns diamantutando e você ficou certo disso. Então eu creio que você tem ideia do que você tá fazendo, mano. Eu acho que vai ser um bagulho massa, acho que o carro vai ser da hora. Não, o carro que vai vir, rapaziada, eu acho que, eu acho, mano, eu já tô pensando num carro, só que eu não posso já assim dizer, tá ligado? Eu vou procurar esse carro, porque não é um carro fácil de achar, mas é um carro que é quase no mesmo valor, só que um pouquinho a mais. Então esse pouquinho a mais eu faço aquele empréstimo no banco e a gente vai trocar de carro, tá ligado? Eu amo esse carro. Esse carro foi o primeiro carro conversível que eu comprei, só que é um carro que, tipo assim, não ganhou nenhum racha, só fui zoado com ele, tá ligado? Esse é um carro bonito, mano, é um carro... Não é um carro pra correr, tá ligado? É um carro, mano, é um carro totalmente pra ser bonito. Conversível é uma Land Rover 2017, rapaziada. É um carro nervoso, tá ligado? Conversível, mano, o banco dele interna é vermelha, é a coisa mais bonita que eu já vi, tá ligado? Eu nunca tive um carro tão bonito quanto esse, só que eu já tomei minha decisão de eu vender minha Land Rover, rapaziada. Agora vai ser a hora, mano, eu vou contar pros meus amigos e eles... Eu quero ver a reação real, mano, que eles não sabem. Eu acho que a rapaziada tá tudo aqui, ó. Vamos ver. Ó, mano, deixa eu dizer, já peguei vocês aqui, se eu dissesse agora pra vocês que eu vou vender minha Land Rover Evoque... Pra quê? Caraca, do nada? Do nada, mano. Pra pegar outro camado. É tipo, tá ligado? Mas, mano, eu vou vender, eu já arrumei um comprador pra ela, já tá quase... O doido? O doido, eu vou te cantar quem é. Mas, na moral, o cara comprou meu carro, ele... Mano, é porque eu não posso contar agora, assim, você... Eu tô indo lá no TK devolver o carro e eu vou pegar um outro carro lá. Pronto. Ó, não, calma aí, calma aí, ó. O Léo ama Land Rover e eu sei porque é um carro muito confortável e ele já tem um Camaro que ele vai botar nitrox. Que carro eu vou pegar, Léo? Que carro eu vou pegar, Léo? É, essa é a pergunta. Você já tá fazendo um projeto com o Camaro, que você não vai trocar, porque ele acaba muito forte. Servete? E aí, não. Mano, na moral... Só a mãe, só os pouquês. Mano, a gente vai pegar um Mustang. Isso, é isso que eu quero. Comece a adivinhar, comece a adivinhar, comece a adivinhar, comece a adivinhar. Já, eu não tenho base nenhuma do que você vai pegar. Você não vai? O meu M2, M2. 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 Comece a pensar, comece a matutar aí. Eu sei, Léo, eu não vou falar nada. O qual? 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 Qual falar? Você teve um Camaro, você teve uma Land Rover, então o próximo carro vai ser... Eu vou falar o valor mais ou menos, ele vai estar em torno aí de... Não, eu quero que você fale o carro. Tá. Ele aqui, bombado aqui, bombado. Que isso? Bombado? Eu entendi. Fala o carro, fala o carro. Fala o Porsche. Não vai. Mano, eu não vou nem dizer o que eu vou e como é que eu vou. Eu não vou nem dizer o que eu vou comprar ou o que eu não. Mas cada um tem a opinião de vocês e, rapaziada, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu comprar o meu carro novo, vocês vão ficar sabendo primeiro que meus amigos, mano. Acredita? Acredita? Então, mano. Então eu não vou falar agora nada. Deita na minha cama toda noite. Você vai pra São Paulo agora? Você falou quando tem carga no meu carro? Aham. Hoje é madrugada. É, rapaziada. Você... Mano, ninguém sabe. Ninguém sabe. Agora eu vou falar. Eu vou falar pro eu, vou falar pro Renanzinho. Porque, velho, hoje é madrugada. Ai, caralho! Hoje a gente vai pra São Paulo. Vamo, tô com cê. Hoje é madrugada. Deixa eu falar pros meninos. Rapaziada do céu, vocês não tão nem ligados, mano. Rapaziada, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Que? Nossa, mexendo com impressora de novo! Mano, eu tô aqui tirando uma coisa desse bagulho, viado. Ó, eu tô imprimindo um negocinho aqui, Léo. Aham. Um cano? Tá, depois eu não ia ver isso. Agora eu quero falar uma coisa pra vocês. Nossa, eu não vou fazer presente pra cê mais. Não, faz, pode fazer. Só que é uma coisa que cê não imagina que eu vou fazer agora. E ainda é hoje, de madrugada. Nossa. Ti, a Land Rover vai embora. Vendeu? Vou vender. Então vem na Avona. Na Avona. Não, não quero... A Land Rover não seja uma nada. Bombo caramba! Com bombo o quê? Perdeu pra todos os carros, é mais vergonha. Não, é. Tá vendo, né? Tá vendo? Mano, foi o que eu falei no começo do vídeo. É um carro que não foi feito pra correr. Só perdeu. Eu acho que é um carro de luxo, né? Mas ó, de fora das câmeras e tudo, a gente usou no final de semana. Foi o Boquinha lá pro Alvorada. Foi a carinha. O Léo também, mano, é muito confortável. É, não. Ela é confortável, não é? Nossa, é uma nada. E foi o primeiro carro conversível que eu comprei. Então, mano, dá dó. Mano, os vagabundos que não fazem nada. Nossa, acabou de trocar de roupa. Mas eu comprei uma máquina que tá trabalhando por mim. Parece que eu vou ficar aqui. Mas eu comprei uma máquina que tá trabalhando por mim. Ei, Thiago, lembra quando eu comprei a Land Rover? Eu tava lá. Eu tava lá. Eu tava lá, meu camarada. Mano, foi o primeiro carro. E o que veio, mano? Tipo assim... Tenta adivinhar. Ah, moleque, eu acho que você vai imitar. Tipo, você não vai sair da Land Rover conversível. Apesar de ser mais fraca, mas é um carro de luxo. Um bagulho inferior. Porque eu te conheço, é moleque. Você tem 22 anos. É, tem um moleque. Você tá vivendo, você tá voando, moleque. E aí, Titi? Tem que trazer um GTR. A porra. A porra, viado. A porra. O GTR, uma Porschezinha, talvez um modelo mais diferente do Rê. Ahn. Ahn. E oito não, né? Mano, eu não vou nem confirmar e nem falar. Como eu falei pra rapaziada aqui. Converseiros. Eles vão ficar sabendo primeiro que vocês do meu carro novo. Então, eu não posso falar que sim e que senão. Porque aí eu já conto pra vocês. Mas pra eles... Não vai ser no MW não, né? Ahn. Vai cuidar da sua vida. No MW? Hummm. Não vem pro MW não, que eu quero comprar uma. É. Ahn. Então, o que que é? Mano, não tem dinheiro agora. Mano. M3? Imprime dinheiro na sua empresa. Não, se for no M3. Se for no M3, eu faço a cartinha de fandom no seu. Não, vai ser da hora. Vocês vão ver. Vocês vão ver, mano. Eu sou... Eu tenho que achar um carro. É um carro, mano. Bagulho louco, tá ligado? Mas você vai levar na Tecar? Como que vai ser? Tô indo hoje a noite. Você vai lá? Ahn. Mentira, você vai na Tecar. Vou? Parece que eu queria ir com você. Quer ir? Hoje a noite. Não, hoje de madrugada. Não. Só pra passear. Mas o acampamento... Não, o acampamento não é na quarta. Hoje é segunda. Eu vou na terça e volto terça de madrugada. É... É... Você tá no apetite, hein? Mano, tomara que... Ele falou que vai achar o carro, tá ligado? Mas já vai voltar com o carro? Tomara! Tô indo ver. Tô indo. Tô indo ver. Tô indo ver. Mano, ele já comprou. Então eu vou deixar o carro lá. Qualquer coisa, se eu não achar o carro, rapaziada... Eu adoro. Aí eu vou voltar sem o carro. Eu adoro. Mas aí já vai ter vendido. Mas... O Tecar falou que consegue. Então eu acho que ele já conseguiu. É... Eu acho que eu já tô ligado, tô ligado. O Toguro fez um vídeo do Renato. Mente Milionária de TV do Leo. É, mente milionária. Mente milionária. Eu queria comprar a casa todo mês. Nossa, mano. Vai ser nervoso. Sabe o que eu tava pensando? Eu tava pensando... A gente vai entrar pra casa nova. Mano, eu vou entrar com carro novo, tá ligado? Eu vou entrar também de moto nova. Aí, viu? Não é legal, mano? Tipo... Eu fui pra casa nova com a minha CVS. Já era. Mano, então eu só vou... Eu acho que eu não tenho que falar agora. Eu vou fazer 3D pra mim tá bom. Eu adoro, mano. Eu sei que você gosta. Mano, parabéns, Vinguim. Vai ser legal, mano. Eu sei como que é os vídeos de carro quando a gente tá fazendo. É, mano. Vai ser... E a Land Rover vai embora, mano. Eu vou... Essa é a madrugada no TK. Rapaziada, acompanha, mano, que... Tá bom, obrigado. Mano, vocês não vão ficar sabendo. Tô... Tô falando... Nem me dá tempo. Já vai voltar amanhã. Não, vocês não vão saber de nada. Vai eu e o Coronado dessa madrugada. Acho que eu vou também, hein. Vai junto? Pode. Mas é de dois lugares ou três lugares? Então, vamos ver. Ah, é verdade. Não, vamos... A gente... Você quer ir junto? Você tem tempo pra ir junto? É... Tem tempo mesmo. Tá ligado? Então, mano... A gente vai... Eu não queria que vocês fossem. Só falar cor. Vai, por favor. Não vou falar. Não vou falar. Não vou falar. Não vou falar. Não, sabe por quê? Se eu falar cor... Se eu falar cor... Vocês vão ficar olhando no bagulho do teu carro lá. E vai ficar vendo qual carro que eu vou comprar. Vocês vão entrar no Instagram dele e vai ficar vendo. Não é, peixe que sou besta? Espera! Mano, ó... Agora... Vem... O Master... O Blaster... O mega chefão da casa. Vem... 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 Eu tô atraiando. Rezinha! Tá aqui? Renato! Renato! Vem... Vem aqui, miado! Vem aqui, miado! Vem aqui, ma... Nossa, eu não vai dar moto, não! Vem aqui, miado! Vem aqui, miado! Vem aqui, miado. Vamos levar ela hoje a noite lá no The Car Já? Agora? Mas eu tenho muito Não contei nada pra ninguém Se ele achar vai vir um carro novo nervoso Que coisa legal, filho Fica tipo aí, começou a ação Nossa, você tá com quanto tempo com ela? Mano, uns oito meses Tipo, mano, ó É um carro nervoso, carro conversível Mas perdeu todos os rachas Até o por causa da sua mãe Vai comprar um carro pra passar alguém na casa Tipo isso Passar alguém de novo? Começar a, tipo, levar esses rachas aí, mano O Gui só anda perdendo E o quê? Superpuseu Mano, eu queria te contar Que você tá ligado, mano Comprar carro novo Eu nem vou perguntar Nem vou ficar muito em dúvida Eu não vou contar Porque a Land Rover eu fiz de tudo pra descobrir E o Camaro também E eu sei que eu desculpo, tá ligado? Ah, não Eu vou ligar pro TK Eu vou ligar pro TK agora, tá ligado? Você não consegue Liga pra ele Ele sabe qual carro você vai... Eu quero Mas não tá tendo Então vou ir amanhã Você tá indo na cega mesmo? É, tô deixando já Porque geralmente Por mais que não vai no TK e tal Ou outras lojas A gente já vai na certa E já vai na certa Mas a gente anda em outros carros Porque vai que bate com ação Mas você não tá indo na certa É, não tá tendo Tipo ele falou que... O Thiago foi pegar uma Z4 E ele falou que... Isso, é com uma BMW Isso Então, rapaziada O carro que eu quero Mano, se você entrar no Instagram do TK agora Não tem um carro lá, tá ligado? Vocês não conseguem saber qual carro que é Então, por isso que eu vou contar só pra vocês Porque é um carro muito legal Eu não vou ficar falando aqui Porque senão, gente É um carro diferente É legal, mano? Mas eu me escondei na sacada, velho Vai entrar aqui Quando ele abre, ele abre Eu pensei, ó Ele... Ele... Ele deu um susto Mas caralho, mano Ele ainda tava pra cá E depois não tá mais? Fugindo Mas, mano Esse vídeo Basicamente é Falando pra vocês E deixando aquele friozinho na barriga Tá ligado? Do que eu vou comprar um carro novo Esse carro novo Mano, ó Ele fica querendo se descobrir, ó Vem pra cá, vem Pô, curioso Curiosão Ihuuu Vem, Rami Vou contar pra você Corta O Breno, ele veio na estreita Pra tentar ouvir o Breno e o TK Ele ficou... Mano, lavando o copo Eu tô ouvindo lavar a copa uma hora E eles não saem É o golpe, é o golpe Mano, é o seguinte, rapaziada O meu carro novo Ele é muito... Muito top, tá ligado? E... Como eu vou hoje à noite trocar Eu já não quero dar um spoiler de cara Você quer falar pro Renato que é o copo do Renato? Mano, aqui é o corredor do Corredor do Renato E aqui... Não, não dá pra ficar aqui não Aqui é o Corredor do Renato já Mano, tá foda Bom, rapaziada Então, mano O vídeo de hoje é que sim Eu vou vender minha Land Rover Vou viajar essa madrugada pra São Paulo Vou gravar os vídeos lá Como o Renan falou A gente tem vídeo de acampamento pra gravar na quarta-feira Então, mano A gente vai gravar muito vídeo Se eu conseguir o carro Eu vou esconder dos meus amigos A gente vai pro acampamento Como se eu não tivesse contado carro nenhum Talvez eu grava até um vídeo que nem deu certo, tá ligado? Mas, mano Mano, se preparem Porque essa sequência de vídeos Vai ser incríveis, mano Incríveis de verdade Então, mano Fica aguardando Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, mano Deixe muito seu like Deixe aqui nos comentários agora Qual carro vocês acham que eu vou comprar? A Landy, mano Tá indo embora Não tem mais como ela voltar Já foi, mano Já, já Já Mano, já matou Tem muito isso Eu não fiquei gravando vídeo Ah, vou Não vou Vou Não vou vender Igual eu gosto de gravar Se vai, vai Se não vai Mano, eu não vou ficar gravando vídeo clickbait Vídeo fake Falando que bom, não vou Por isso que todos os meus vídeos Quando eu troco de carro, mano É uma emoção Porque é real, mano Tudo que acontece na minha vida É pra vocês Então, mano Se eu for fazer Eu gravo Se eu não vou Não faço clickbait, tá ligado? Então, fica programado Aí, às 10h30 da manhã Todos os dias Eu acho que eu vou postar até dois vídeos no canal Porque, mano Vai ser muito vídeo top, tá ligado? Então é isso Então é isso, mano Deixe muito seu like Comenta aqui embaixo Qual carro novo Você acha que é bom comprar? Demorou? Mano, eu tô falando meio baixinho Porque os moleque Tá todo espreitando ali atrás Mano, não, não, não Tá vendo ali É isso que eu não tô vendo Vai, bobão Mano, é isso Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau